Oi, meninas! Boa tarde, tudo bem? Então, meninas, eu resolvi vir fazer esse vídeo para ajudar vocês. Uma menina mandou a foto pelo WhatsApp. Essa florzinha pode pôr aqui no centro, pode pôr de duas, pode pôr em tiara, tá bom? Espero que vocês gostem. Ela é super simplesinha de fazer. Eu fiz através de uma foto, né, que a menina me mandou e espero que esteja certa. O nome dela é Fátima, né, Fátima? Espero que esteja certa e que o vídeo ajude você, tá? Então, vamos aos materiais. Eu tô usando pérola número 3, pode ser qualquer cor, a minha é cinza. Pérola número 12, mas pode ser na 10 também, branca eu tô usando, pode ser a cor que vocês quiserem. E pérola número 6, preta, pode ser da criatividade de vocês, tá? Um alicate, uma tesoura, um nylon 25 e uma agulha. Quem quiser fazer sem agulha, tá bom? Primeiro eu vou pegar um pedaço de uns 80 centímetros, vou pôr na agulha e vou dar um nó. Então, vamos lá, menina. Peguei o nylon, pus na agulha, vou colocar seis pérolas. Essa pérola aqui eu acho que é a 12, mas pode fazer com a 10 também, quem quiser mais delicadinho, tá? Pode ser com a 10. A minha é a 12, tá bom? Aí vai da criatividade de vocês, vocês fazem com a que vocês tiverem, né? Como eu tinha a 12, eu não tenho a 10 em casa. Essa é a 12. E quem gostar aí do meu vídeo, dá um like, por favor, não se esquecendo, hein, meninas? Do meu like, se inscrever no meu canal. Ó, coloquei seis pérola número 12 no fio. Vou dar uns três nó. Ó, dei um nó. Vou dar uns três nó e já vim mostrar, porque senão fica muito suspenso aqui. Ó, menina, já dei uns três nó. Escondi meu nó dentro da próxima pérola, que eu dei só uma puxadinha, tá? Agora eu vou pegar a minha próxima pérola número 12, coloco na agulha, que é a que eu vou pôr aqui no centro. Ó, como o meu nylon tá saindo aqui, nessa pérola aqui, ó, eu só venho assim, ó, na mesma direção, nessa próxima aqui, eu passo minha agulha. Essa é a pérola central, né? Ó, eu passo minha agulha na mesma direção, pra ficar meio no centro, assim, ó. Aqui, beleza, né? Agora eu vou passar dentro dessas duas pérolas, meu nylon. Meu nylon, desculpa se eu falei errado. Ó, passei dentro dessas duas pérolas e vou passar de novo dentro dessa pérola aqui do meio, só pra reforçar, pra ficar mais durinha, mais forte, né? Ela aqui no meio, pra evitar ficar balangando, né? Ó, passo pra cá, meu nylon na próxima pérola e vou começar a casear agora as laterais aqui, tá? Agora eu vou pôr no fio quatro pérolas número 3. Ó, na agulha, né? Vou mostrar pra vocês. Não tem segredo aqui, tá? Ó, coloco uma, duas, ó, uma, duas, três, quatro pérolas número 3. Pego uma número 6, da cor que vocês quiserem, viu, gente? Essa flor fica bonita em qualquer cor. Ó, tô pondo uma número 3, ok? Um, seis, e vou pôr mais quatro número 3, ó. Uma, duas, três, ó. Caiu uma. Uma, duas, três, quatro, ó. Coloquei quatro pérolas número 4, uma número 6, mais quatro número 3. E puxo, tá? Aqui eu tenho que usar o alicate, porque a minha agulha não é muito fina pra puxar. Ó, puxei, ficando assim, ó. Meu nylon tá saindo dessa pérola. Eu vou passar a minha agulha dentro dessa próxima pérola aqui. Vou contornar essa aqui todinha, ó. Ó, tô passando nessa. Tá vendo? Vou passar e vou puxar, ficando assim. Coloco novamente mais quatro pérolas número 3, da cor que vocês quiserem. Mesmo sendo a pérola número 10, é esse mesmo número de pérolas, tá? Ó, coloquei quatro. Pegar uma seis. Colocar mais quatro. Vou colocar de novo no chão. Não esquecer, né? Quem gostar aí, dá o like nos meus vídeos. Me ajuda que meu canal tá subindo, por favor. Compartilhe no WhatsApp meus vídeos. Fico muito grata, tá? Ó, quatro número 3, uma número 6, mais quatro número 3. E puxo pro nylon, né? Puxei. Tá saindo aqui, né, ó. Tá vendo, ó, como tá? Passo dentro dessa próxima aqui, ó. No buraquinho, ó. Vão acompanhando aí, ó. Passo meu nylon, minha agulha, ó, dentro dessa próxima aqui. Sempre vai pular uma, ó. Vai ficar tipo um trio. Um trio aqui, depois eu completo esse outro trio. Vou fazer essa outra e já venho mostrar pra vocês, tá bom? Quatro pérolas número 3, uma 6, mais uma. Bom, meninas, ó. Ficando assim, tá? Fiz a próxima sem vocês estarem olhando. Meu nylon tá saindo aqui, onde eu terminei. Vou pôr novamente. Ai, desculpa o barulho aí. Vou pôr novamente. Mais quatro pérolas número 3 na agulha. Uma número 6, mais quatro número 3 na agulha. E puxo. É que essa minha agulha, ela não é fininha. Então, eu tenho que ficar puxando com alicate. Senão, quebra as pérolas número 3. Quando for passar, né? Deixa aqui de ladinho esse aqui. Ó, assim. Tá vendo? Agora, eu vou passar minha agulha dentro dessa próxima aqui. Ó, tá passando dentro da próxima. Contornando, né? Na verdade. Então, é que dá essas linhadinhas aqui, mas é só arrumar. Porque eu faço assim, na pressa, pro vídeo não ficar muito comprido. Olha aqui, gente. Aí, pronto. Aqui eu peguei um nylon maior, viu? Aqui lá não deu. Ficando assim. Agora, novamente. Põe mais quatro pérolas número 3. Espero que vocês estejam entendendo. Essa aqui é facinha, gente. Um tempo de segredo. Ó, focando aqui pra vocês verem. Mais uma número 6. E mais quatro número 3. Uma, duas, três, quatro. E puxo. Puxei. Ficando assim. Passo dentro da próxima pérola. Saindo aqui. Ficando assim. Vou colocar de novo. A última, né? Pétala. É rapidinha, tá vendo? Já terminou. A florzinha não dá nem 10 minutos de flor. Ó, quatro pérolas número 3. Uma, seis. E mais quatro. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. É a Fátima que me pediu esse vídeo. Espero que você goste. Fátima te ajude no seu trabalho. As que gostam muito do jeito que eu ensino. Assisti uma live estranhonte. E já me pediu essa foto desse, dessa florzinha. Eu gostei também e resolvi fazer, tá? Primeiro eu testo, ó. Faço um pra depois fazer o vídeo. Ó, quatro pérolas número 3. Uma número 6. E quatro número 3. Lembrando, pode ser a cor que vocês quiserem. Ó, tô enfiando nessa daqui. Abusar e abusar e usar da criatividade. Agora, eu vou passar a meu nailo dentro dessa, do meio central, ó. Pra que vocês estejam entendendo, ó. Dentro dessa central. Pra sair aqui do outro lado. Só pra finalizar, né? Aí, eu dou um nozinho aqui, ó. Uns dois, três nozinhos aqui no meio. E agora, eu vou costurar no chinelo. Ó, dei um nozinho só pra ficar tudo bem durinho. Tudo nos seus devidos lugares, né? Ó, dei um nozinho. Dei outro nozinho. Até dois já tá bom, tá bom, ó? Vou pôr aqui pra vocês olharem direitinho. Vou aproximar também pra vocês verificar. Porque tem gente que gosta de contar, né? Pode contar direitinho. Dá uma pausa, como eu já expliquei. Vocês dão uma pausa, tá? Aqui eu vou pôr duas. Achei bonita ela. Que eu vou pôr duas. Uma de cada lado. Aqui o miolinho podia ser uma doze preta. Também ia ficar muito bonita. É porque eu não tenho. Por isso que eu fiz toda branca. Ou a pérola craquelada. Aqui no meio também, de outra cor, né? Ou poderia ser só uma aqui no meio. No centro aqui do chinelo. Tá? Mas eu gostei. Eu vou pôr duas aqui. Aí é só costurar. Vou costurar só por essa do meio. Enfio a agulha lá pra baixo. Na borracha do chinelo. Da correia, né? Ó. Tô enfiando aqui embaixo. Puxei, ó. Com a agulha. Com o alicate. E o nylon enrosca nas outras. Mas é só desenroscar, viu? Ó. Puxei. Vou subir um piquezinho. Só um piquezinho de nada do lado. Vou subir no mesmo lugar aqui a agulha, ó. No mesmo lugar, ó. Tá vendo? Só uma distanciazinha pouca. Só pra não ficar muita... Muita... Fala. Marca de nylon na borracha do chinelo na correia. Pra não machucar, né? Tem gente que tem alergia, né? Essas borrachas, né? Tô voltando aqui na pétala do meio. No miolo. Vocês escupem algum barulho aí, gente? É porque minha rua é cheia de cachorro. Cheia de moto. Passa ônibus. É uma rua de barro. Eu tô morando no interior de São Paulo. Aqui, ó. Agora eu desço pra baixo, ó. Nessa posição, tá vendo? Pra baixo da correia do chinelo. Sempre uso o alicate, gente. Vocês vão se machucar. Eu já tô com o dedo tudo sangrando, ó. De tanto que fazer chinelo. E os pessoas ainda não querem dar valor? Ai, ai. Eu fico muito nervosa, viu? Isso que eu falei pra vocês hoje na live stream. Paga só quem dá valor mesmo, essas coisas. Só vê bonito, tudo prontinho. Pensa que foi fácil, né? E não. Ó, vou subir só um piquezinho aqui do lado, ó. Tá vendo? Fica na ilho nenhum, ó. Do lado direito. Tá vendo? Do lado avesso, quer dizer. Do lado de dentro. Vou subir de novo nessa mesma direção. Desse miolo dessa... Dessa flor, ó. Ó, tô subindo na mesma direção. Tá vendo? Puxo. Puxo aqui. Puxo aqui. Olha como é que a minha estourou, né? Acho que eu puxei muito do ladinho. Então, desce de novo. Porque eu não tô olhando muito. Porque eu tô gravando aqui pra vocês, tô fazendo meia olho. Deixa eu olhar aqui. Tá saindo aqui. Vou pôr um pouquinho de nada mais pra cá, pra não evitar arrebentar, né? Como eu disse, a gente tem que fazer bem caprichado. Bem feitinho, pra não soltar nada. Pra não ter reclamação depois, né? Então, subi aqui. Agora, eu vou passar dentro do miolinho. Dessa pérola do meio aqui, ó. Tô passando só pra dar uma reforçada, tá, gente? Ó. Tô passando aqui. Vou descer de novo pra correr embaixo. Só pra dar uma... Uma sustança maior, né? Pra evitar arrebentar. Puxo. Daí, vocês vão costurando do jeito que vocês querem, tá, gente? Tem alguns vídeos que eu não ensino a costurar. Por quê? Pro vídeo não ficar muito comprido, não ficar muito longo. Não ficar demorado. É... YouTube, a gente tem que fazer vídeos curtos. Não basta esses das mantas que eu faço aí com os nomes. Eles são muito demorados. É uma hora de vídeo. E não tem como eu cortar um pedaço. Porque as pessoas se perdem. Que vai pérola vermelha, preta, branca, né? De tudo que é cor. Ó. Subi de novo pra cima. Vou dar uns três nozinhos aqui. Vou dar aqui mesmo. Uns três nozinhos aqui, ó. E vou esconder o nó dentro dessa pérola número 12 do mês. Já venho mostrar pra vocês. Ó. Dei uns três nó aqui. Escondi o nó dentro da pérola. E agora eu vou cortar o excesso do nylon. Vocês cortam bem rente mesmo. Uma tesourinha pequenininha. Que a minha pequenininha é meu filho Delfim. Eu vou procurar ainda. Mas vocês cortam aí do jeito de vocês, tá? Ó. E meninas, tá aqui a florzinha. Espero que vocês gostem. Ela serve pra pôr aqui. Serve pra pôr em tiara, em xuxinha. Tá? Eu gostei pra pôr nesse chinelo que eu achei que ficou muito charmosinha, tá? Espero que vocês gostem dessa aula. Quem gostar aí puder dar uma curtida. Dar um like aí pra mim. Divulgar nos grupos dos WhatsApp. Tá? Eu agradeço, tá? Um beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, tá? Um beijão. Fique com Deus.